Um chefe premiado pelo Guia Michelin ao serviço dos profissionais de saúde na primeira linha da luta contra a pandemia de Covid-19. É a realidade na cozinha de uma clínica de Bad Belzig nos arredores de Berlim, na qual Peter Fruss-Amer assumiu os comandos para preparar ao quotidiano refeições refinadas para médicos e enfermeiros confrontados há um ano, a dias particularmente longos e difíceis. O pessoal médico aprecia a atenção especial que é dada na preparação dos pratos. Desde o confinamento decretado pelas autoridades germânicas em novembro passado, o chefe alemão de 61 anos serve todos os dias cerca de 250 refeições. Na clínica de Bad Belzig, a pausa do almoço nunca foi tão festejada. E os funcionários da clínica não são os únicos a aproveitar os dotes culinários do chefe premiado. Os pacientes também têm direito a ver servidas refeições que nunca estiveram tão longe da chamada comida de hospital. Para fazer parte da New York e capatadas. GILLE O que é isso?